Procurando uma sala para sua empresa ou consultório? Eu conheço um lugar que vai fazer o seu negócio ser visto de todos os lados da cidade. Localizado no novo centro comercial de Vila Velha, o Canal Office Tower fica perto de tudo em um dos bairros mais populosos da cidade. Com espaços a partir de 27 metros quadrados, você pode montar o seu escritório do tamanho que preferir. Tudo isso no estilo único, com a qualidade reconhecida da Construtora Canal. E você não precisa se preocupar com estacionamento para você e para o seu cliente. São oito andares de garagem que vão te garantir segurança e comodidade. Não perca tempo, vem fazer o seu negócio decolar.